A fé dela poderia crer, é tanto que ela falou aqui para o profeta, né, que não minta-se para mim. Por quê? Porque talvez há muito tempo ela esperasse por aquilo e ela estava desacreditada. Tem muitas bênçãos nas nossas vidas que às vezes a gente espera, espera, e a gente vê o tempo passar, e a gente vê aquela bênção não acontecer e a gente fica desacreditada. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, tem coisas que é para a gente como se fosse algo impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. E a palavra de Deus também diz que tudo é possível aquele que crê, né? Naquele momento ela não, ela, ela, pela fé dela ali, ela não creu, ela falou não minta-se, ela não acreditou mais, eu creio que lá no fundo do coração dela, ela, ela, sabendo que aquele homem de Deus era, ele tinha algo diferente, que era a presença do Senhor na vida dele, e ali, né, no fundo do coração dela, através da fé daquele homem, né, ela guardou aquela sementinha no coração. E aqui, é, no 16, a palavra diz, E disse ele, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu a luz a um filho, um tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Aleluia, Jesus. Existe um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas. Às vezes não é no tempo que nós queremos, mas no tempo que o Senhor já determinou. A vez que o Senhor determinou nas nossas vidas, ela vai acontecer. Mas no tempo do Senhor. Aleluia, Jesus. E cresceu o filho. Sucedeu que um dia, saiu para ter com seu pai, que estava com os sagadores. E disse o seu pai, Ei, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mão. E ele tomou, e o levou à sua mão. E esteve sobre os seus joelhos, até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta, e saiu. E chamou seu marido, e disse, manda-me um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e volte. E disse ele, porque vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, vai tudo bem. Então, abarjou a jumenta, e disse ao seu servo. Guia, e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu for, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Jazim, seu servo, eis aí a sulamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Aqui, neste momento, né, o profeta Eliseu, ele sabia que aquela mulher, ela estava indo ao encontro dele. Mas, aqui, neste momento, ele mandou Jazim ir. Porque, muitas das vezes, no meio de notícias desagradáveis, no meio de algumas coisas que nos acontecem, a gente nos desespera, a gente deixa de acreditar naquilo que o Senhor nos deu. Porque, se Deus nos deu alguma coisa, se Deus nos deu uma promessa, essa promessa, ela vai se cumprir. Mas, às vezes, no meio da nossa caminhada acontecem coisas que vêm tentar tirar aquilo que o Senhor nos deu. Mas, aquilo que o Senhor nos deu é nosso. Aleluia. Amém. E, aqui, neste momento, eu creio que teve um mistério aqui, quando ele mandou Jazim ir até ela. Aleluia. E, aquela mulher, ela disse, vai tudo bem. Porque, ela não olhou para o que estava acontecendo. No fundo do coração dela, ela sabia que aquilo que ela tanto desejava, que ela tanto queria, que era o filho, que ela desacreditava, que não aconteceria, o Senhor Deus, Ele deu a ela, através da vida daquele profeta. Então, ela sabia que o mesmo Deus que deu aquilo que ela tanto desejava, Ele tinha o poder para trazer aquela criança de volta. E, nos dias de hoje, aleluia, a gente, que a gente venha ser como esta mulher. A gente venha ser boca de Deus na terra. E, que a gente não venha, assim, olhar para a dificuldade, para todas as que vêm nos acontecendo. Porque, a palavra do Senhor de Deus diz que a gente tem que ser mensageiros de boas novas. Que a gente venha aprender a ser como esta mulher. Que, mesmo tendo o filho dela ali morto, mesmo sabendo que aquela criança ali, ela não estava viva. Mas, ela disse, vai tudo bem. Porque, ela acreditou. Ela acreditava que um milagre ia acontecer. E, mais adiante, logo no final, aqui na parte 30, a palavra de Deus disse, Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive tua alma, que não te hei de deixar. Então, se levantou e seguiu. E, jazim passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz, nenhum sentido. E, voltou a encontrar-se com ele. E, lhe trouxe a vida, dizendo, O menino não despertou. E, chegando, Eliseu, aquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então, entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E, pondo sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos dele, E as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então, o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então, chamou Zeazim e disse, chama esta sua Mita. E chamou-a, e veio a ele, e disse, ele, toma o teu filho. Aleluia, Jesus. E, assim, o profeta Eliseu, ele orou ao Senhor, e aquele menino, ele reviveu. Aleluia, e que assim seja nas nossas vidas. Que a gente não venha, aleluia, que a gente não venha desistir daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Da promessa do Senhor, lá, outra hora, lá, num passado, nos fez. Ou de algo que a gente tenha nos nossos corações. Porque aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas, no tempo oportuno, ele vai se cumprir. Aleluia, e que a gente venha, a cada dia, ser boca do Senhor, venha ser usada como essa mulher. Que aí fora, a gente venha, a cada dia, glorificar o nome do Senhor, não com as notícias ruins. Porque o mundo aí fora, ele está precisando, mas é da palavra do Senhor. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que traz vida. E que a gente venha, a cada dia, usar a nossa boca para falar do amor de Deus para as pessoas. Que a cada dia a gente venha, anunciar as boas novas do Senhor para as pessoas. E que a gente venha a crer que as boas novas do Senhor também estão acontecendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.